Pode sarrar, pode sarrar Se ela é Infinity, olha é porque ela vai deixar MCF tá cantando e ela empina pra mim Oi o DJ que tá jogando e ela empina assim Tira, não tira, pode ficar sabando Tira, não tira, pode ficar sabando Hoje eu vou sarrar em você, sarrar em você Tinho o que ser, te encher de prazer Vou sarrar em você, sarrar em você Tinho o que ser, te encher de prazer Esfrega, 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 esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Passu de sul, não é, passu de cima pra baixo Passu de cima pra baixo Passu de cima pra baixo Pode sarrar, pode sarrar Se ela é Infinity, olha é porque ela vai deixar MCF tá cantando e ela empina pra mim Oi o DJ que tá jogando e ela empina assim Tira, não tira, pode ficar sabando Tira, não tira, pode ficar sabando Hoje eu vou sarrar em você, sarrar em você Tinho o que ser, te encher de prazer Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Passu de sul, não é, passu de cima pra baixo Passu de cima pra baixo Passu de cima pra baixo Tinha, não tira, pode ficar sabando Tinha, não tira, pode ficar sabando Tinha, não tira, 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 não t